Olá, que tal, Enzo? Olá, sim, irmã. Como é que? Não sei, lomito. Olá, sim, irmã. Olá, sim, irmã. Olá, sim, irmã. Olá, sim, irmã. Aqui a blogueira... Esqueci o nome dela. Sarita. Ah, esse povo aqui tá tudo mal-humorado, só porque eles estão com fome. Estão todos mal-humorados. A Sarita tá morrendo de sono, vai ter que acordar às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã ela vai acordar, gente. Aqui no Paraguai quer dizer abacaxi, né? Abacaxi? Agora eu tô sem entender. Agora eu tô sem entender. Pinta de pinta. Só tem aqui no Paraguai. Pina, Inanda. Gente do céu, que delícia essa música. Essa música, não. Essa fanta é muito boa. Muito boa. Que delícia essa música, irmãs. Os irmãs, que delícia essa música. O coração, abra a boca. O que a boca fala, o coração tá cheio, mas meu coração tá vazio. A boca é falsa. Ai, Senhor. Que delícia essa música. Graças a Deus, irmãs. Nós trazem uma salsinha? Sim, eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Essa foi a melhor porção que eu já comi em toda a minha vida. Nossa, nem comeu. Nem comeu, nem comeu. Não, mas eu como, eu como. Tá mentindo pros seguidores. Eu como pela beleza, amiga. Eu tô falando porque é bonita. Tá mentindo pros seguidores. Deixa eu pôr aqui, ó. A linguiça do Paraguai é uma maravilha. Eu amo. Nossa, gente, que delícia. A irmã não vai comer com esse plástico de minha carne. Sério, é muito bom. Gente, vocês têm que provar isso, tá? Carne aqui, ó. Muito bom. Uma delícia. Gente, olha que praça linda aqui em Coronaviedo. Olha que praça linda, gente. Nossa, que praça limpinha. Olha o Enzo chegou. Esse Enzo. Olha, gente, ela é toda branca. Esse piso, esse chão aqui. Esse piso, esse chão. Esse piso. Que isso? Um túmulo? É um túmulo? Verdade? Credo, que medo. Não, é um buquê de flor do morto ali. Quem mora aqui, eu vou ter. Ué? Mas a coisa, a coroa tá ali. Mas é porque... Deixa eu ir ver os heróis dos Paraguais. Que herói. Mãe, não pode ficar aí Por quê? Tem morto aqui? Tem algum morto aqui? Já está chegando a hora de nós irmos embora Eu não queria ir embora A minha vontade é de ficar nesse lugar Lágrimas no chão, a dor no coração Chegou a hora da última saudação A paz de Deus Gente, olha só Eu pintei essa porta aqui Estava arrumando esse cantinho aqui Estou pintando os vasos Daqui a pouco eu vou embora Vou dar uma repaginadinha aqui Meio por cima, gente Mas Da outra vez que eu voltar aqui Eu termino Termino E agora, gente Olha aqui, pintei aqui também Lógico, né? Teria que fazer mais coisas aqui Mas, infelizmente O tempo não vai ajudar Né? Mas já deu uma diferença Olha só Pintei o posto de preto Estou pintando os vasos E vai ficar lindio O Fernando está acabando, né? O Fernando está acabando também Massinho de delícia Não Não Ok, amor Mais cabelo de baldeiro Por que que esse celular tem aquele fresco? Hum? Você vai ficar escuro, John. Hum, pode deixar assim. Não, eu não vou enxergar direito o copo de orgulho. Tem que enxergar bem ele. Lá em casa eu acho que fica no escuro. Eu não sei porque que eu também gosto de ficar no escuro. Eu gosto. Porque cansa a vista. Quando fica no escuro? Cadê o cozido daqui? Ela chamou nós, mas nenhum cozido não tá aqui. Então, irmão, esse remédio é bem melhor que o meu mesmo. Sabe por quê? O meu demora muito para fazer efeito. Esse faz... Sabe a hora que o irmão chegou? Eu já tava começando a me dar uma dor muito forte. Muito forte na minha nuca. Eu vou explicar o fundamento dos sucos, irmão. É que os sucos, na verdade, eles compram. Amiga, fica quieto que eu vou fazer um vlog. Gente, olha. Não repara minha mão porque eu tava pintando lá fora, tá? Mas, ó. Eu nunca comi um negócio... Nem o pão de queijo. Lá do Brasil é gostoso igual isso. É um mistério esse daqui. Você começa a comer assim. Ela é crocante por fora. E molinha por dentro. E, no final, tem aquele que... Aquele gosto de queijo saboroso. Que só aqui no Paraguai tem esse queijo, né, irmã Lilia? Uhum. É. Só aqui tem esse queijo. Gente, eu não sei. É muito gostoso demais, gente. É porque é queso de granja. Queso de granja. Pode falar, irmã Lilia. Queso de granja. Esse queso é feito a base de cuarco natural da vaca. Uhum. É natural. É um queso natural. É queso natural. É queso natural. Para coelhar a leite. É extraído da vaca mesmo. Sim. Então, por isso que o sabor do queijo é diferente. É forte, né? Muito bom. E você come assim, ó. No final. Quando você pensa que o negócio tá acabando, assim. Aquele finalzinho delicioso do queijo, assim. Sabe? É. Muito bom. Dá vontade de comer tudo essa bacia. Não? 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 Você vai comer o que você quiser. Você tem ganas. E o que você tem ganas, não é. E o que você tem ganas, não é. E o que você, por exemplo? E o que você, por exemplo, não é. E depois, vamos comer tal coisa, então. Não, esse não. É. Vamos. O que você não faz palestra. É verdade. Eu sou bem que irmã. Amém que Deus te me diga muito a você também, minha querida irmã. Eu sou bem que sou. Eu sou bem-feita. Porque meu amor também... Se você tem ganas, eu vou comer tal coisa com você aqui. Eu vou comer tal coisa aqui. Vamos amanhã. Não é dia de quente. Moinha, senta na foto pra cá. Ok, sim. Aqui tem. Olha aqui. Foto, foto, foto. E aí eu vou tirar foto. Sarita? Quem será? A Salute? Quem será? A Sarita vai pagar foto. Quem será? quem é a Sarita? quem é a Sarita? vai dormir Samira, deixa eu ir não, vai você não, Sarita o povo quer ver você também, só fica filmando os outros não, ninguém quer me ver não ai que lindos digam olá 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 que tal já está eu estou filmando vai todo mundo falar junto 1, 2, 3 olá que tal olá que tal olá que tal para todos olá que tal que eu lhes bendiga amém irmão, Deus abençoe venham sempre dêem ao irmão Anderson que vêm sim, quando ele vem a gente a gente vai vir aqui na casa da irmã tá bom? Deus abençoe vocês fica com Deus cuidado aí que está alto Deus te bendiga minha irmã amém irmã olá que tal olá que tal tudo bem você é assim? eu não sou brasileira não nada você é assim? eu sou brasileira é assim eu não vou falar éSE ruti falou que é pra gente vir direto pra cá agora éSE ruti não lucas éSE todas as semanas de hoje estarei aqui convosco Dite light